Tava navegando na internet esses dias, acabei encontrando um iceberg que fala sobre Cripídeos. Eu particularmente gosto bastante desse tema, e pra quem não sabe o que são Cripídeos ou Criptozoologia, é basicamente o estudo das criaturas no qual a existência não foi comprovada. Aqui nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês o mundo fascinante dos Cripídeos. Então, vamos lá! Então vamos começar com um dos mais famosos, que é o Pé Grande. Pé Grande, sem dúvida, é um dos Cripídeos mais famosos, tão provavelmente você conhece. O Pé Grande é descrito como um grande símio que vive nas regiões selvagens e remotas dos Estados Unidos e Canadá. Existem diversas fotos onde supostamente flagraram um Pé Grande. Uma das mais recentes é essa imagem aí que eu estou mostrando. Esse suposto Pé Grande foi visto atravessando um rio Michan, nos Estados Unidos. O vídeo é possível ver que a criatura tá caminhando lentamente na água, enquanto carrega o que deduziram ser um bebê de colo. Mas o fato é que as pessoas ficaram divididas se realmente é tal criatura lendária. Mas com certeza a foto foi mais icônica relacionada ao Pé Grande, seja essa daí. Sem dúvida você já viu essa imagem ou vídeo, já que a foto foi tirada de um vídeo. Mesmo após 55 anos desse vídeo ter sido feito, a ideia de opiniões especialistas que dizem de fato ser o Pé Grande. E outro dizem que é apenas uma fantasia. Por fim, o Pé Grande é considerado um mistério até nos dias de hoje, porque não existe prova suficiente pra comprovar sua existência. O Teplup, citado de um som muito alto que foi capturado no fundo do oceano. O som era tão alto que poderia ser ouvido a uma distância de 5 mil quilômetros. De acordo com alguns entusiastas da criptozoologia, esse som poderia ser provocado por uma criatura viva. O que dá pra fazer esse estorno todo tinha que ter pelo menos várias vezes o tamanho de uma baleia azul, que tem 30 metros de comprimento. Mas a teoria mais aceita é que esse som seria apenas de uma ice cake, ou seja, um terremoto de gelo. Contudo, o som nunca mais foi detectado e sua origem continua sendo um grande mistério. O Monstro do Túnel de Toronto O Monstro do Túnel de Toronto é uma criatura misteriosa que supostamente habita os túneles subterrâneos de Toronto, no Canadá. Ele é descrito como tendo um corpo humanoide com garras afiadas e olhos brilhantes. Algumas pessoas o descrevem como uma espécie de homem coiote, com aparência monstruosa e medonha. O Monstro do Túnel de Toronto é conhecido por atacar qualquer pessoa que entra em seus condomínios. O relato afirma que ele pode ser particularmente agressivo com os jovens, já teria matado algumas pessoas. Além disso, ele prefere áreas escuras e isoladas dos túneles subterrâneos. Algumas pessoas acreditam que ele foi criado durante a construção dos túneles subterrâneos, quando os trabalhadores teriam sido mortos e enterrados pelo governo. Outros acreditam que o Monstro do Túnel de Toronto é um ser subnatural, que habita os túneles há muito tempo. Embora nunca tenha sido comprovado o Monstro do Túnel de Toronto, existe de fato muitas pessoas que ainda acreditam que ele é real. Os Hydebehinds São criatura que supostamente habita a floresta sombria da América do Norte, e são conhecidos por sua efetividade e habilidade mágica. Eles são descrito como tendo um corpo semelhante a um urso, mas com patas cobertas de pelos escuros. Seu rosto não é visível e seu corpo é coberto de pelos. Existe muita lenda das histórias sobre os Hydebehinds. Fora as mais famosas é a lenda da Tribune Napi, que afirma que a criatura comeu o homem que tinha ido caçar naquele dia. Acreditas que o Hydebehinds são criaturas responsáveis por muitos avistamentos estranhos em toda a América do Norte. Contudo, muitos questionam se a história do Hydebehinds são verdadeira ou não. Essas criaturas ainda não mantêm sua posição no flocório americano. O Tebud Tebud, ou Pássaro Trovão, é descrito como enorme pássaro de aproximadamente 3 a 6 metros de vergadura, e com até 2 metros de altura. Diversos avistamentos foram feitos e o mais antigo se data em 1890, quando dois cowboys afirmam ter capturado um animal semelhante a esse pássaro. Depois disso, só voltaram a aparecer nos anos 40, quando três pessoas avistaram uma ave gigantesca voando nos céus. Inicialmente pensaram ser um avião até perceber que o avião em questão batia suas asas. Semana depois, um homem viu uma ave enorme sobrevoando a região. Segundo o homem, a ave voava a 150 metros de altura, e emitiu uma sombra do tamanho de um avião pequeno. Existem diversos outros avistamentos, mas são tantos que não dá pra falar todos. Fato que não existe uma prova concreta que o Pássaro Trovão existe. Alguns afirmam que esse avistamento não passa de uma mal-interpretação de um animal. Já outros acreditam que realmente é real, mas o fato que sua existência permanece um mistério. A Cobra Gigante de Gungu Em 1959, um coronel da Força Aérea Belga, na base aérea de Camina, no Congo, estava voltando de uma missão de helicóptero quando ele relatou ter visto uma cobra enorme voando sobre as florestas. Ele descreveu a cobra contendo cerca de 50 pés de comprimento, ou seja, mais de 15 metros. Ao avistar o réptil, ele disse ao piloto para dar meia volta e fazer outra passagem. Por isso, a serpente ergueu e tentou atacar o helicóptero. Após isso, ele ordenou ao piloto que retomasse seu caminho, e por isso a criatura nunca mais foi devidamente documentada. Se caso for verídico a sua afirmação, essa espécie poderia ser inteiramente nova de cobra, ou talvez uma descendente de uma cobra pré-histórica. Mas não se sabe ao certo. O Grande Monstro Lameado O primeiro avistamento se tem de registro do Grande Monstro Lameado foi em 25 de julho de 1973, Illinois, nos Estados Unidos. Na ocasião, um casal estava estacionado próximo da floresta quando ouviram um grito alto. Segundo eles, era uma criatura enorme e saiu da floresta em direção ao carro. Eles descreveram a criatura como uma coisa esbranquiçada com lama de um rio em cerca de 2 metros de altura. O casal nunca mais foi capaz de enxergar o rosto do tal monstro e sair o correndo do lugar. Eles foram até a delegacia registrar uma denúncia naquele mesmo ano. Houve outros avistamentos, o que fez com que o chefe de polícia fosse até o local investigar esse caso.